Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Amadíssima Esposa, continua segurando a mão do seu irmão, boa noite, boa noite especial para você que está em casa, hoje segunda-feira, dia 6 de fevereiro, e nós estamos abrindo esse ano de graças, esse ano de muitas bênçãos, esse ano de milagres, justamente com o cerco de Jericó, estamos abrindo dessa forma, quero colocar aqui a mão no seu ombro, coloca a mão no meu ombro aí, Daniel, mas levanta a mão aí, segura na mão das pessoas, nós estamos abrindo assim ó, de mãos dadas, deixa eu segurar aqui na sua mão, juntos, assim de mãos dadas, aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso, lá no santuário, estamos de mãos dadas, porque é assim, é assim que nós vamos chegar no céu, é assim que nós vamos superar as nossas dificuldades, os nossos problemas, cantemos mais uma vez, vinde Espírito Santo, vinde, estamos juntos, pegando as mãos, Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vinde Espírito Santo, E agora, eu gostaria que vocês pudessem aplaudir uns aos outros, isso mesmo, pode aplaudir, sabe porquê? olha para o seu irmão, e diga assim comigo, eu estou te aplaudindo, porque você é um guerreiro, porque você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é uma guerreira, gostaria de acolher também o Álvaro, o Daniel, obrigado, boa noite, com muito carinho, feliz de estar aqui conosco, sempre, sempre, é muito bom, na abertura do Cerco de Jericó, é isso aí, seja bem-vindo, muito bom, obrigado pelo convite, e acolhendo o Álvaro, o Daniel, eu quero acolher também os nossos ministros da Eucaristia, toda a equipe de acolhimento, intercessoras, toda a parte da produção, direção, todas as pessoas que estão por detrás das câmeras, que vocês não veem, quero acolher também o Ministério de Música, vocês poderiam apresentar o Ministério de Música, por favor? na bateria o Ricardo, na guitarra, João Otávio, no contrabaixo, Júnior Moraes, e no teclado, Luciano Machado, Luque, e eu gostaria de convidar você que está em casa, olha gente, que cenário bonito, vamos mostrar esse cenário aqui, tipo, olha, olha só, as muralhas aqui estão, eu não sei quais as suas dificuldades, mas, talvez cada tijolo desse, represente uma dificuldade, um problema que precisa ser vencido na sua vida, mas sabe qual o bonito desse, coisa bonita desse cenário? As barreiras, elas estão do lado, porque Jesus, Ele vai estar no centro, e quando Jesus está no centro, a vitória acontece, você acredita nisso? Então pode aplaudir, aqui também, olha só a imagem, da Sagrada Família, Jesus, Maria, e José, aonde Jesus está, as muralhas também cairão, e aí eu pergunto para você que está em casa, qual o seu pedido de oração, qual a sua necessidade, qual a intenção para esse cerco de Jericó, serão sete semanas, e eu creio, eu acredito, que a cada semana, você vai experimentar uma vitória, vamos cantar mais um pouco, Álvaro, Daniel, Cláudia, levanta os braços, vamos cantar, preparando todo esse ambiente, você que está em casa, pega o seu telefone, faça o seu pedido de oração, 41-321-6060, você vai teclar o 2, e aí você vai fazer o seu pedido de oração, a nossa equipe está preparada, para acolher o seu pedido de oração, um cenáculo de amor, levanta os seus braços, canta, pedimos força, você que está no santuário, canta, todos os seus queridos filhos, e não deixará faltar, para nós teu auxílio, bem forte, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, daqui a pouco, nós vamos receber aqui no palco, da obra evangelizar, é preciso, o padre Cristian Xancar, ele que vem de Divinópolis, Minas Gerais, ele que é fundador e diretor, diretor da comunidade católica, Lírio do Vale, e também, ele é o reitor do santuário, Frei Galvão, então você que está em casa, você que já está sintonizado, na rede evangelizar de comunicação, liga para o vizinho, liga para um amigo, e diga assim, ei, ligue a TV, ligue a TV evangelizar, porque daqui a pouco, o padre Cristian Xancar, estará pregando, quero lembrar vocês também, que, nós teremos o quinto retiro nacional, evangelizar é preciso, no dia 1, e dia 2 de abril, você já pode fazer as inscrições, pelo site, padrereginaldomanzotti.org.br, ou pelo telefone, 41-3221-6034, você já pode fazer, já agendar a sua caravana, para o quinto retiro nacional, evangelizar é preciso, vamos mais uma vez, levantar os braços, pedir o Espírito Santo, daqui a pouco, padre Cristian Xancar conosco, Vinde Espírito Santo, vinde, cantemos, Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado, coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa, Vinde Espírito Santo, Vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado, coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa, Vossa Amatíssima Esposa, Eu quero acolher de forma especial, você que nos acompanha em Rondonópolis, Mato Grosso, pelo canal 24, tem aí umas três semanas, que vocês passaram, acompanhar a TV Evangelizar, pelo canal aberto, sejam bem-vindos, faça o seu pedido de oração, e é com muita alegria, que eu quero acolher, o padre Cristian Xancar, que no auditório da obra, Evangelizar é preciso, nós vamos acolher com muita alegria, o padre Cristian, que tem um ministério todo voltado, para as crianças, para as famílias, tem evangelizado as famílias do Brasil, seja bem-vindo padre, espero que o senhor se sinta acolhido, e amado por esse povo, e por toda a família, evangelizar é preciso, por favor, agora que o senhor, se os aplausos foram para o padre, foram muitos, mas se foi para Jesus, foram poucos, podemos aplaudir, muito mais, nosso senhor, Jesus Cristo, louvado seja, nosso senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, uma alegria, imensa, estar aqui com vocês, primeira vez, em Curitiba, primeira vez, aqui nos estúdios, evangelizar, já temos, uma admiração, como todo o Brasil, pelo trabalho, do padre, Reginaldo Manzotti, tenho também, um trabalho, na nossa região, e aqui vai, o meu abraço, aqueles que me acompanham, na TV evangelizar, no programa, homilia da família, e a grande parte, que me acompanha, pelo YouTube, não é, você fala, que eu sou o padre, do YouTube, não é, temos um canal, também, de evangelização, muito forte, lá também, canal, luz e vida, estamos hoje aqui, para profetizar bênção, sobre a vida, de cada um de nós, o Deus de Josué, é o nosso Deus, e se as muralhas, caíram ontem, as muralhas, devem, também, cair hoje, tudo depende, da nossa, fé, acredite, nas promessas de Deus, e acredite mais, acredite no Deus, das, promessas, eu quero saudar, de maneira, muito carinhosa, você que está aqui, chegou mais cedo, não é, conseguiu, o seu lugar, Deus abençoe, quero saudar, de maneira carinhosa, quem está, aqui no santuário, da Virgem de Guadalupe, participando, também, e você que está em casa, não é, acolho você, reze conosco, esteja conosco, convide a sua família, para vivenciar, as graças de Deus, aí, na sua casa, eles vão colocar, aí no vídeo, o número, ligue para cá, deixe, seus pedidos de oração, deixe, aquilo que você, está sentindo, está, vivenciando, conosco, será, uma noite, maravilhosa, eu tenho certeza, que Deus, tem coisas grandes, para você, e para a sua, família, crê no Senhor Jesus, e será salvo, quem convidou, alguém da família, para vir, a pessoa, não pôde, ou não quis, geralmente, as pessoas, não querem, mas, eu acredito, muito, numa passagem, antes de receber o Senhor, quero partilhar, rapidamente, com você, Deus, quando manda os anjos, visitarem Abraão, os anjos, dizem, que ele, terá um filho, só que, homem, não concebe, então, na verdade, a graça, era, para Sara, só que, eles perguntam, onde Sara está, ele responde, ela está, dentro da tenda, ela gosta de água, e sombra fresca, e onde que Abraão está? Na porta da tenda, meio dia, sol na cabeça, suando, mas esperando a graça, Sara, concebeu um filho, por causa da fé, de Abraão, não importa, meu irmão, se a sua família, não está aqui, por causa da sua fé, graças, serão derramadas, na tua casa, por causa da sua fé, pessoas serão, tocadas, amém? E com o nosso canto, com a nossa animação, recebamos o motivo, pelo qual estamos aqui, a presença, de Jesus. em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, rei dos reis e senhor, te entregamos o nosso viver, rei dos reis e senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adoramos, rei dos reis e senhor, rei dos reis e senhor, rei dos reis e senhor, nos atos e senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, Pra te adorar, oh rei dos reis Porque eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui o amor Pra te adorar, oh rei dos reis Porque eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui o amor Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde fui o amor Onde fui o amor Onde fui o amor Graças e louvor E se dêem a cada momento Ao santíssimo e divinismo sacramento Repita comigo Deus habita no louvor E não na reclamação Deus habita no louvor E não na reclamação Guarde esta noite uma frase no seu coração Decore esta frase A palavra decorar do latim Escrever no coração Deus mede o seu grau de merecimento Pelo seu grau de agradecimento Ou seja Quanto mais você agradece Mais graças você recebe Agradeça as coisas boas É merecimento Agradeça as coisas não tão boas É aprendizado Deus nos testa no presente Tirando-nos coisas pequenas Para ver se no futuro Nós merecemos os milagres Reservados pra nós E muitas graças Muitos desejos Muitos sonhos e projetos Foram escritos Tantos outros Trazemos o nosso coração Convido você que está aqui Você que está na igreja Você que está em casa Mentalize qual a sua graça Qual é a muralha Que tem que cair Da sua vida E coloquemos tudo isso Dentro da Arca da Aliança E ao recebê-la Com ela Sonhos Projetos Desejos As muralhas vão cair Porque a Arca Está no meio de nós Cantemos O mar vai se abrir Pelo nome A igreja atravessar Pelo nome De pés enxutos vão estar Pelo nome Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair Pelo nome Pelo nome O inferno estremecer Pelo nome Pelo nome Pelo nome de Jesus 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 Recebes Espírito, uma nova unção. Não sei se você sabe, mas no cerco de Jericó, não mais do Antigo Testamento, mas na era que nós estamos vivendo, o tempo cairótico, o tempo da graça, a arca simboliza Nossa Senhora, Maria é a nova arca da aliança, por isso que em Apocalipse diz que apareceu no céu uma arca que estava no templo de Deus, capítulo 12, versículo 1, aparece uma mulher vestida de sol, com 12 estrelas na sua coroa, ela estava sobre a lua, quem é esta mulher? É Maria, primeiro a arca da antiga aliança, agora a arca da nova aliança, Jesus e Maria, Maria indicando Jesus, Jesus entregando Maria como mãe, que tenhamos uma noite ímpar nas nossas vidas, na certeza de que aquela arca, era sinal de que Deus iria agir, e nesta arca pedidos, sonhos, nomes, projetos, resumam uma palavra, nesta arca há vidas, que querem vida, vida em plenitude. Iniciemos pois, esta noite de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos professar juntos, com fé, com determinação, com alegria, a nossa profissão de fé. Rezemos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos sublados, foi crucificado, morto e securado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir as claras, os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Revista-se, com a armadura de Deus, vestes espirituais de Efésios. Revisto-me, da armadura de Deus, para resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue, que tenho de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomo a armadura de Deus, para resistir nos dias maus, e manter-me inabalável, no cumprimento do meu dever cristão. Permaneço alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o Evangelho da paz. Embraço o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo o capacete da salvação, e a espada do Espírito, isto é, a Palavra de Deus. Intensifico as minhas invocações e súplicas, oro em toda circunstância, pelo Espírito, no qual persevero, em intensa vigília de súplica, por todos os cristãos. Jesus nos dá Maria como mãe, e Maria sabia muito bem que Deus não habitava na reclamação. Nós que somos devotos de Nossa Senhora, nós reclamamos muito. Nós falamos mal da vida, mal dos outros, pensamos mal de nós mesmos. e o magnífico de Lucas 1, 46 ao 55, vem nos mostrar uma boca, que é manancial de graça, uma boca que agradece, uma boca que exalta, uma boca que glorifica. Cantemos o magnífico de Nossa Senhora. que manifestou o poder no Seu braço, desconsertou os corações assinemados, pelo pôr do trono poderoso, exaltou-nos o médium, meu Espírito exulta de alegria, minha alma glorifica o Senhor, meu Espírito exulta de alegria, em Deus, meu Salvador, meu Espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu Espírito exulta Em Deus, meu Salvador, meu Espírito exulta Saciou os lindos e gentes de bem Despediu os ricos de mãos vazias Acolhou a Israel Lembrado de sua misericórdia Com poder prometer a nossos cor Enquanto a prosperidade de Abraão Minha alma, glória e filha ao Senhor Meu Espírito exulta de alegria Minha alma, glória e filha ao Senhor Meu Espírito exulta de alegria Em Deus, meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus, meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus, meu Salvador Meu Espírito exulta Quando nós celebramos a Santa Missa Ou quando nós nos colocamos perante Jesus vivo Presente na Santíssima Eucaristia O céu se faz presente E aqui nós podemos lembrar da canção Nós não sabemos se o céu desceu Ou se a igreja subiu O que nós sabemos é que os anjos de Deus Estão aqui Pelo menos O seu anjo da guarda O meu anjo da guarda E tantos outros que agora Ajoelhados Adoram o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Peçamos A intercessão A proteção De São Miguel Arcanjo Para que pela proteção dele Nós possamos fazer guerra Não contra homens Nem mulheres Mas contra os espíritos maus Que pairam Sobre os ares Rezemos juntos São Miguel Arcanjo Protegei-nos neste combate Cobre-nos com vosso escudo Contra as mentiras E ciladas do demônio Ordena-lhe Deus Insistentemente o pedimos E vós Príncipe de Melícia Celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno A Satanás E a todos Os espíritos malignos Que andam no mundo Para a perdição Das almas Amém Vamos exaltar A presença do Senhor Vamos reconhecer Que no meio de nós Está aquele Que tudo pode Que tudo é Que tudo sabe Que tudo vê Que o Senhor Olhe com misericórdia Para a nossa vida Para a nossa vida Porque somos pecadores Somos fracos Somos imperfeitos Nós somos ao mesmo tempo Maravilhosos E somos ao mesmo tempo Inaceitáveis O que muda a vida De um e de outro É qual dos dois Nós olhamos E qual das duas Atitudes Nós temos Adoremos ao Senhor Cantemos a Ele Mostremos-nos Adoradores Pessoas de fé Presentes Totalmente Neste momento De cura E libertação Ainda que a figueira Não floresça Nenhum fruto Produza na videira Todavia Todavia Eu me alegrarei Em Ti Só em Ti Senhor Pode o fruto Da oliveira Mentir Nem os campos Produzirem Mandimentos O Senhor É minha força E Ele Exaltarei Louvarei Seu nome Para sempre Cantarei Louvarei Adorarei Seu nome Para sempre Exaltarei Proclamarei A força Do meu Deus Eternamente Cantarei Louvarei Louvarei Adorarei Adorarei Seu nome Para sempre Exaltarei Proclamarei Proclamarei A força Do meu Deus Eternamente Tenho esperança Confiança E a certeza Ele jamais Falhará Meu socorro Ele Proverá Meu socorro Ele Proverá Meu socorro Ele Proverá Amém 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 Diga para quem está do seu lado Tudo ficará bem para você Tudo ficará bem para você Quem acredita nisso? Eu A resposta não foi convincente, meus irmãos Quem acredita que por Jesus tudo ficará bem para você? Eu Amém Então podemos assentar Meus irmãos Queremos na presença do Senhor Proclamar que nós acreditamos Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Nós viemos hoje para rezar pelas nossas famílias Colocar aos pés do Senhor A nossa família Entregar aquilo que é o mais precioso E eu quero começar Falando para você Para nos acompanhar aqui na TV Evangelizar O nosso programa Homilia da Família Vai ao ar toda quinta-feira Às 20h30 8h30 da noite Assista E lá nós falamos de família Sobre relacionamentos Sobre temas Para você ser Uma pessoa Cada vez melhor Trabalhamos a área espiritual Sem esquecer Da área humana A área afetiva A área das emoções A busca de ser uma pessoa De alta performance Então assista E esse programa também Ele entra dentro Do domingo em família Todo domingo A partir das 14h Meus irmãos Eu quero começar Que não estava Nem no meu roteiro Mas se está no coração Vamos partilhar Rapidamente Quero mandar um abraço Um beijo E um cheiro Para aquela mulher Que depois de Deus Eu amo tanto Que a minha mãe Ana Maria Com certeza está Assistindo lá De Minas Gerais E para variar Deve estar Nos prantos Toda vez que a gente prega Ela fica emocionada E eu quero começar Falando de família Falando dela E a partir da minha mãe Nós vamos ao texto Que eu preparei Não sei se todos conhecem Minha mãe Meu pai Se chama José Miro Tem um irmão Chamado Samuel Minha mãe Era namorada Do meu pai Já estavam pensando Em se casar Aí eu apareci Será que você me entende? Mamãe Comeu o bolo Antes de cantar Os parabéns E ficou com o pãozinho No forno Não é verdade? Mas quando a minha mãe Descobriu que estava grávida Antes de contar Para o meu pai Antes de contar Para os pais dela Ela que era uma mulher Muito religiosa Ela foi até a igreja Porque misturava No coração dela Dois sentimentos Misturava A alegria De estar gerando Uma nova vida Mas ao mesmo tempo A apreensão Como será com os pais Como será com o meu namorado Como que será com a minha vida Uma criança que eu não Planejei Minha mãe entrou Na matriz de Santana Que é a igreja Matriz da cidade de Itaúna Minas Gerais Onde eu nasci Fez uma oração De entrega a Deus No seguinte termo Meu Deus Eu quero te ofertar O fruto do meu pecado Para que seja Um evangelizador Da tua palavra E se essa criança For para a África Para eu não ver Nunca mais Não tem problema Mas onde abundou O pecado Eu quero que a graça de Deus Seja ainda maior E minha mãe Colocou a mão No sacrário E entregou Aquela criança Que era ainda Um zigotinho Pequenininho Ela nem sabia Quem era Mas naquele momento Que ela fechou Os olhos Deus colocou No coração dela Uma visão Ela viu um padre Celebrando uma missa E ela não Teve dúvida Ela falou É homem E é padre E me consagrou Ainda pequenininho Foi verdade Chegou perto do meu pai Falou José Emílio Era o namorado Vou te contar uma notícia Espero que seja alegria Aí o meu pai O que que é? Eu estou grávida Você está brincando Não É verdade E eu vou te contar mais ainda É um homem E é padre O meu pai É Eu sei que essa renovação Sou Você está no fanatismo Além de você estar grávida Agora está inventando isso aí Não Você vai ver Se é verdade ou não E o meu nome é Christian Christian Shankar Por causa Dos meus pais Minha mãe chama Ana Maria Maria Meu pai chama José Emílio José Maria e José Aí colocou Christian Que lembra Cristo Shankar Significa É um nome árabe Significa Aquele que leva alegria Aquele que leva esperança Gostei do nome Eu tento ser isso Na minha vida Só que a minha mãe Quando foi contar isso Para o padre José Neto Que era o vigário de Itaúna Ficou em Itaúna 50 anos Ele disse para a minha mãe Assim Ana Maria O que você fez É muito bonito Mas é muito perigoso Porque ele pode ser padre Para te agradar E vai ser um padre infeliz E vai fazer muita gente infeliz Porque ser padre É uma benção Mas ser padre de profissão É uma desgraça Reze para esse menino Ser o que você entregou Mas não Conta para ele A minha mãe Quanto que eu vou contar Se ele ordenar a parte Você conta Minha mãe guardou o segredo Durante 30 anos Nunca me falou Nada de ser padre Quando eu tinha 6 anos Falei com a minha mãe Eu tenho um sonho Minha mãe Qual o sonho? Ser coroinha Minha mãe me pôs para coroinha Pegava aqueles retalhos De hoxa quebrada Pegava suco de uva E nos aniversários Não tinha menino nenhum Cadê os meninos? Cadê os meninos? Chegava no quarto De joelho Você lembra no Miss Pessoal Esse menino vai ser padre Aí eu comecei Eu quero ser padre Quero ser padre Quando eu tinha 14 anos Eu tomei a decisão Mãe Eu vou ser padre Nunca quis dizer outra coisa Desde que eu nasci Na minha cabeça estava Eu vou ser um padre Tipo As crianças criticavam Você não vai namorar não? Você não vai ter mulher não? Eu falei, não, eu vou ser padre Ei, que padre o que? Você está bobo? Aí eu fui crescendo Trabalhei com meu avô Aprendi a cortar cabelo Fazer barba Ganhar um dinheirinho Depois comecei a dar aula particular Fui maestra fanfarra de Itaúna A banda marcial Depois entrei para o exército Fui cabo E já estava com planos De ser capelão do exército Ou ir para as agulhas negras Fazer curso De tenente Eu gosto muito de exército Essas coisas O sargento falou Meu filho Não perca teu tempo Está na tua cara Aquilo que tu é O que eu sou? Você é padre, meu filho Vai para o seminário Aí eu larguei o tiro de guerra Entrei para o seminário Foi um tempo difícil Não foi fácil Mas hoje eu vejo Como a graça de Deus Minha mãe não tinha dinheiro Minha avó me dava 50 reais Para passar o mês todo Como eu não tinha dinheiro Para passear Como eu não tinha dinheiro Para ir para a praia Nas férias Eu ficava olhando o seminário Ganhava um salário E Deus me deu a oportunidade De estudar mais Deus estava me preparando Para aquilo Que ele queria que eu fosse Há uma frase Que me guiou E vai ajudar você Faça no presente O que você não gosta Para você fazer No futuro O que te dá prazer As pessoas fazem Hoje o contrário Só faz o que dá prazer Pois no futuro Vão ter que fazer O que não gosta Eu fiz o contrário E Deus estava me preparando Ordenei diácono No dia de Nossa Senhora De Guadalupe Ó Dia de Nossa Senhora De Guadalupe Ordenei padre No dia 27 de agosto De 2005 Um sábado Três horas da tarde Ordenei E fiz a primeira Celebrei a primeira missa No dia 28 Um domingo Às nove horas Na matriz Depois teve um almoço Quando eu cheguei em casa Minha mãe Falei Mãe eu vou descansar Ela falou Não vai não Você não vai descansar Estou esperando Trinta anos Para te contar Uma coisa O que o senhor Estou escondendo Leia lá Tinha uma carta Na minha cama Escrito Sua história E ali a minha mãe Contava Desde a minha concepção Como que ela Me ofertou a Deus E hoje eu vejo Como que Deus Aceitou A oferta Por que que eu começo Que eu começo a pregação Falando de minha mãe Falando da minha vida Você mãe Não imagina O poder Que tem a tua oração Na vida Do teu filho Mesmo hoje Se eles estiverem Outra vida Com más companhias Nas drogas Não gosta de trabalhar Não gosta de estudar É respondão É displicente Não tem uma presença De qualidade Doberta o teu joelho O nosso poder Não está na espada O nosso poder Está no joelho Quando o joelho De uma mãe Dobra O céu se abre A mão de Deus Se estende E o milagre acontece Mas não esqueça Que Deus Não tem Nem relógio E nem calendário Vai acontecer E a tua história Vai terminar bem Mas é no tempo De Deus Enquanto isso Espera Ora E confia Lá no Quando eu era pequenininho No útero da minha mãe Já estava no útero Dela com o cabelo penteado Com gel Estava lá Já nasci Com a mãozinha levantada Profetizando Minha mãe Não sabia Se era homem E nem se era mulher Mas Deus Já tinha feito assim E Deus Já tinha falado É homem É Christian E é padre Em 2017 Vai estar com o povo Lá em Curitiba Na TV evangelizar Deus já sabe Gente Verdade ou mentira Gente Deus É mais E com Deus As promessas Se cumprem Você que é mãe Você que acredita Na força da oração Eu te dou a minha palavra E ainda mais Minha palavra não vale nada Perante a palavra dele Ele que disse Quem busca Encontra Quem procura Acha Para aquele que bate A porta Se Jesus orava Imagina nós Se Jesus passava madrugada Orando Imagina nós Eles falam que eu sou pregador Das famílias Eu gosto Maioria de congressos De viagem De viagem De viagem Que eu faço Para esse Brasil Afora É falando de família E eu fico impressionado Como que as pessoas As pessoas Reza Porque não se dialogam Uma coisa puxa a outra Mas eu vim trazer Para você Uma mensagem De esperança Eu vim trazer Para você Uma mensagem Que pode mudar A tua vida Porque mudou A minha Quando eu orei E eu preparava Essa pregação Está em segundo reis Capítulo 4 Versículo 9 Ao 35 Não temos tempo Para ler tudo aqui Eu vou contar a história Mas na sua casa O dever de casa Dessa primeira noite Do seco de Jericó É Ler segundo reis Capítulo 3 e 4 Para você entender melhor O 4 Leia O 3 Uma coisa Puxa a outra Mas se você ler O capítulo 4 todo Dá para você entender A história Aqui Eu quero falar De uma mulher Tsunamita E de um homem Chamado Eliseu É um homem de Deus Essa mulher Tsunamita Ela tinha dinheiro E ela Pagava Coisas boas Cafés Gostosos Eliseu Não ficava Muito à vontade Mas ela Não levava A força E ele gostava Porque era bem tratado E aquela mulher Passou a observar Eliseu Repita Essa mulher Passou a Observar Eliseu Tem gente De olho em você Tem gente Que fica Te observando E quando Nós A nossa vida Não é aquilo Que nós falamos É aquilo Que nós fazemos Eu sou Consequência Dos meus pensamentos Se alguém Pergunta Padre Cristian Quem é o senhor Eu respondo Eu sou o meu passado Eu sou a realização Do meu passado Um passado Potencializante Mas ao mesmo tempo Um passado limitante Eu não posso mudar O meu passado Mas eu posso mudar A minha visão Eu posso Ressignificar As dores Que aconteceram lá Para que aquilo Me fortaleça Que eu acredito Que o antídoto Está escondido Está escondido No veneno As coisas ruins Que nos aconteceram Não foi para nos destruir Foi para provar Que nós podemos mais Nós conseguimos mais Quando a gente quer Arregaça a manga Vai e faz Quem não quer Arruma desculpa O culpado A gente é mestre Para arrumar desculpa O culpado Quando não quer Mas quando se quer A gente mostra Para que Que a gente veio E Eliseu Era um homem de Deus E ele não tinha vergonha De se mostrar Um homem de Deus E aquela mulher Observava E viu Aquele homem especial Aquele homem Ele tem um olhar especial Aquele homem Tem um semblante especial É um homem De Deus Meus queridos Quantas pessoas Olham Para dentro Dos nossos olhos Quanta pessoa Olha para o seu rosto Elas que observam você Elas dizem isso A cada mulher É uma mulher de Deus Aquele homem É um homem de Deus Aquele jovem É um jovem De Deus Nós devemos mostrar Para o mundo Para que viemos Nós devemos ser sal Nós devemos ser luz Nós devemos ser Fermento Não sei você Mas eu Gente boa Eu quero para perto Gente boa Eu quero para perto Completa Gente boa Eu quero para perto Traga para perto De você As pessoas boas Que você conhece Conserve os amigos bons Porque hoje amigo É coisa rara Hoje amigo É coisa rara Se você tem um amigo Verdadeiro É para se guardar No peito É para se trancar Com sete chaves E é para entregar Para Jesus Ah padre Eu queria tanto Ter um bom amigo Seja amigo E tenha-o Como melhor amigo E tenham amigos Que sejam amigos Dele Aquela mulher Olhou para Eliseu E falou com o marido Ela disse Oh bem Eu tive uma ideia Homem adora mulher Quando fala isso Eu tive uma ideia Qual a ideia Você teve Aqui em casa É muito grande Vamos fazer um quartinho Aqui em cima E vamos para aquele homem Para dormir aqui Olha que bonitinho Que ela falou com o marido Vamos fazer aqui Um pequeno quarto Ali nós vamos pôr uma cama Uma mesa Uma cadeira Um candeiro Ali ele pode descansar É o versículo 10 E o marido gosta da ideia Daquela mulher E ela o chama Eliseu Fiz um quartinho Para você Ela fez um Quartinho Ela fez um Quartinho Quartinho para você Meu irmão Deus quando quer fazer Uma coisa grande Ele começa pequeno Ele quer saber Se você é fiel no pouco Para ele estar muito Ela não fez para ele Uma mansão Ela não fez para ele Uma piscina Não fez para ele Uma sauna Um quartinho Só que Deus Estava movendo O coração daquela mulher Porque Deus queria Fazer algo na vida dela Mas precisou Que ela fizesse Um Quartinho Se Deus pedir Para você fazer Um quartinho Faça um quartinho Porque você Não sabe O que ele está Preparando para você Atrás das cortinas Você não sabe O que ele está Preparando para você No coração dele Tudo de Deus Começa pequeno Jesus vai dizer O reino do céu Isso é uma sementinha De mostarda É a menor Mas depois se torna Não deixa as pessoas Rirem das suas coisas Pequenas Porque o que é pequeno Para o homem É grande para Deus E o que é grande Para o homem Às vezes não vale Nada Aos olhos do Senhor Ela fez um quartinho E lá colocou Eliseu Eliseu subiu Olhou o quartinho Custou Quartinho Quartinho Deitou Tirou a sandália Quarenta e quatro Foi lá Eliseu se sentiu Tão acolhido Acolhido Eliseu se sentiu Acolhido Qual que foi o primeiro Verbo que eu usei Ela observava Observar Segundo verbo É Deus vai te acolher Um dia Mas hoje Ele está te observando Ele está provando Quem é você Quem é você Nas suas escolhas Quem é você Nas suas palavras Quem é você Nos locais Que você vai Quem é você Nas pessoas Que você traz Para a tua vida Aquela mulher Acolhe Eliseu E Eliseu Diz assim Essa mulher É diferenciada Essa mulher É especial O que eu poderia Dar para essa mulher Pelo bem Que ela me fez Me tratou bem Me deu uma cama Um quartinho Um copinho d'água Um candeiro Eu estou aqui descansando O que essa mulher quer? Ninguém falou nada Eliseu Estou resumindo a história Ele chama a mulher E diz para ela Oi Você que me acolheu aqui Sunamita O que eu posso te dar? Não Nada não Se você quiser Eu falo com os reis Eu falo até com o general Do exército Ah profeta Eu habito no meio Do meu povo A resposta dela Essa resposta É a minha resposta É a tua resposta Tem coisa Que você precisa Na tua vida Ou Deus te dá Ou ninguém Pode te dar Quem é um rei Para te dar O que você precisa? O que pode fazer Um general Na tua vida? Absolutamente Nada Porque milagre Só Deus Milagre Só Deus Por isso que nós vamos receber Porque nós viemos buscar Aquele que é autor De todas as coisas E aquela mulher Não diz o que ela quer Mas ela acolhe O profeta Oi gente Vamos tentar fazer isso Essa noite Não vamos pedir tantas coisas Mas vamos acolher o Senhor Vamos recebê-lo Num quartinho Do nosso coração Pode ser que você Não tenha condição De ter um coração Uma mansão duplex Ou um triplex Ou um quadriplex Ou um edifício Eu tenho um quartinho É quartinho? Ele vai Ele não olha o quartinho Ele olha A sua vontade A sua fé O seu desejo De tê-lo E aquela mulher Não pediu Porque ela sabia Só Deus Pode me dar O que eu preciso O que ela precisava? O neném Ela não tinha neném O profeta olha Falou Só quer saber de uma coisa? Ano que vem Eu vou voltar E você vai ter um menino Nos braços Era para ela ter feito O que? O que ela fez? Não mintas para mim Ou seja Você está falando isso Porque eu te acolhi A promessa se cumprirá Um ano depois Neném lá Bonitão Esse neném É graça Esse neném É a realização Da nossa promessa Todos nós Viemos aqui Buscar essa noite O neném Qual é o seu neném? Qual é essa nova vida? Que deve ser gerada Na sua vida É um trabalho? É a cura de uma doença? É um parente Que se perdeu? É um sonho Que se frustrou? É algo que você Não conquistou? Esta é a vida Que Deus vai gerar? E aquele menino Vai crescendo Crescendo E aquela tsunami Estou olhando A realização Da minha graça É bênção É alegria E o menino crescendo E ela se alegrando Ao menino virou Maiorzinho Falou, mãe Eu quero trabalhar Com o pai Não, fica comigo Não, eu quero ir com o pai A mulher Queria ser comigo Então vai com o pai E foi trabalhar com o pai A hora que estava Trabalhando com o pai dele Deu uma dor de cabeça No menino O menino ficou gritando assim Ai minha cabeça Ai minha cabeça É tipo pai, né? O que é que o pai fez? Leva esse menino Para a mãe dele Está na Bíblia isso Não é assim? Leva o menino Para a mãe Vou abrir um parênteses Eu vou deixar uns casos Assim Para as missas de amanhã Hoje é só esse aqui Só para você Estar um Pai e mãe É diferente Pai é pai Mãe é mãe Cabeça de mulher Cabeça de homem Fizeram um estudo americano Sobre as feições Do neném chorando E Tinha uma câmera No rostinho do neném Quando o neném chorava A câmera ligava Aí Aparecia Afeição do neném Então gravaram Oito momentos Do neném chorando Depois chamaram as mães Falou assim Olha Fica olhando ali Nós vamos passar para você Alguns rostos Do seu neném chorando Tá bom Primeiro rostinho A mãe Ah que dó É fome Segunda cena Que dó É cólica Terceira cena Que dó Tá com frio Quarta cena Não Você é momo Não tem nada não As mulheres acertaram Oitenta e sete por cento Do choro do seu filho Aí tirou a mamãe E chamou o papai Aí sentou o papai Pode pôr Primeiro choro Tem a segunda Só para eu comparar Tem Põe a segunda Pode pôr a segunda Ah já é a segunda Ah tá bom Tem terceira Tem Põe aí Essa não é a primeira não Não é a terceira Tem quarta Pode pôr Já sei Já sei Por que ele está chorando Querendo a mãe É meus irmãos É a mãe Cabeça E o pai Manda entregar o filho A mãe Em vez dele resolver o problema Entrega o filho A mãe A mãe está sentada À beira da casa Coloca a cabecinha Do filho no colo E ali o filho Fica amanhã Hora que está Meio dia O menino Morre Vocês não conheciam o texto Pelo espanto de vocês O menino morre Ela pega o corpo Do filho morto Sobe no Quartinho Coloca o menino Na cama De Eliseu Fecha a porta E desce Nisso o pai chega E ela diz Me arruma Um servo E uma condução Que eu tenho que ir Até Eliseu O homem vai dizer Mas por que você vai lá Não é dia De ofertar sacrifício Hoje Não é sábado Ela olha Para o marido E diz Tudo vai ficar bem O marido Não sabe Que o filho Está morto No quarto de cima E a mulher Tem fé suficiente Para dizer Para o marido Tudo Ficará Bem Quantos de nós Meus irmãos Não estamos igual A essa mulher Temos na nossa vida Problemas Que a gente não tem Com quem repartir A gente não tem Com quem conversar Você está sofrendo Mas como você É a força da sua casa Tudo tem que ficar bem Para você Ninguém sabe Que você chora sozinho Que você não está feliz Com a tua vida Você se preocupa Com a família toda Ninguém se preocupa Com você Você sempre ajuda Os outros Ninguém ajuda você E uma situação Que você queria Um ouvido Um ombro Um colo Você está Só Esta mulher Estava só Ela não podia Compartilhar Nem com o marido E o marido Achando que estava Tudo mil maravilhas Ela vai Até Eliseu Eliseu pergunta Como está você? Vou ficar bem Aprendeu essa aí? Nunca diga Como é você? Ai minha coluna Ai Minha cabeça Ai eu perdi o trabalho Ai o meu filho Estão dando droga Vai ser chato Meu irmão Quando a pessoa Te perguntar Daqui para frente Como que você está? Se você estiver bem Respondo Estou ótimo Se você não estiver Responda Vou ficar bem Você já lança Para o futuro E ela disse Vou ficar bem E o seu marido? Está bem E o seu menino? Morreu Eliseu falou assim Tá bom Pegou o bastão dele Deu para o auxílio Olha Vai na casa dela Coloca o bastão Na cabeça do menino Dá uma soprada lá A hora que você puxar O menino vai voltar à vida A mulher É você que vai É você que vai Eliseu Não vou Mas você não vai Eu te pedi menino Pera Bíblia gente Essa mulher é das minhas Não tem meias palavras Eu te pedi menino Eliseu Não O que me deu menino? Eu Então você agora Resolva o problema Que o menino morreu Era melhor não ter tido Do que ter perdido Agora o menino morreu E ela segurou Na perna do profeta Daqui não saio Daqui ninguém me tira O profeta Vamos lá O marido Bom na chão Deitado Descansando Tomando uma água de coco Sombra fresca E chega a mulher Com Eliseu O marido Bem vindo Eliseu Eliseu Ele falou É o coitado Não sabe Está muito alegrinho Para o meu gosto E a mulher confiando Eliseu disse Fica aqui embaixo vocês Ele sobe A hora que ele sobe Ele deita em cima do menino Olho no olho Boca na boca Mão na mão A hora que ele levanta O menino volta A vida A mãe E o pai Estavam na sala E algo Extraordinário Acontecia No quartinho Lá em cima Nós estamos aqui No estúdio Para a TV evangelizar Você está Dentro da igreja Você está aí Na sua casa Ah meu irmão Você não imagina No quartinho de cima O que Deus está preparando Para a tua vida Você não imagina No quartinho de cima O que Deus está preparando Para os teus filhos Para a tua família Ele está trabalhando Para que os seus projetos Se realizem Para que você busque Uma vida santa Para que você seja feliz De verdade Aquele homem desce E com ele o menino Ele pega o menino O entrega a sua mãe E a mãe a recupera Com vida Aí o pai olhou E falou assim Ei filho Não sabia De nada A pergunta é Por que que essa mulher Não contou Para o marido Que o filho Tinha morrido Ou outra pergunta Por que que o pai Quando vê o filho No colo da mãe Não reconhece o milagre Não se trata Com pessoas Que gostam De viver aqui embaixo Aquilo que só entende Quem vive lá em cima Nós estamos aqui Nós não somos daqui Nós acreditamos Que tudo vai terminar bem Gente essa mulher Tinha um filho morto Num quartinho Em cima da casa E ela conseguiu falar Tudo vai terminar A gente tem problemas menores E fala Tudo vai terminar mal Eu sabia que ia dar errado Minha vida dá difícil Minha família não melhora Minha saúde não deslancha Eu não consegui passar No vestibular Eu não tirei carteira Ai eu estou doente Vamos mudar o disco Vamos mudar o CD Vamos mudar o pendrive Comece a dizer Para você mesmo Tudo vai ficar bem E já comece a ver E já comece a ver na tua vida As vitórias de Deus No teu coração Já comece essa noite A acreditar Por um futuro Distante Além de padre De palestrante motivacional Palestrante empresarial Eu também sou Eu também sou Coaching Estou fazendo agora Um curso Para chegar Se Deus quiser Em breve A ser master coach Que é o grau maior Que chega no coach Quando eu estou Empresas Com empresários Em conferências Lançamento de produto Lançamento de marca De marketing Eu falo isso Para eles E se funciona Para eles E que muitos Não tem fé Para nós Tem que funcionar mais Veja O seu estado Desejado Veja a pessoa Que você quer ser Veja a família Que você quer ter Veja o trabalho Que você quer possuir E puxa o futuro Para o presente Através da fé E aconteça O que acontecer Esteja passando O que você estiver Diga para si mesmo Toda manhã Vai ficar bem Vai terminar bem Eu vou chegar Traga as emoções Do futuro Para o presente Antes de rezarmos Quero finalizar Com uma parábola Com muito carinho Eu trouxe para vocês De Curitiba Vocês que nos acompanham Pela TV Evangelizar Tinham dois anjos Os dois anjos Conversando E é isso aqui Que está faltando Na nossa família A história Pode chamar Os dois anjos Ou Na minha versão O que falta Na nossa família Os dois anjos Estavam conversando Virou para o outro E disse assim O que você acha Mais fácil Ser anjo Ou ser homem Aí olhou Tinha dois homens Lá embaixo E os anjos Olhando Aí o anjo Disse Ah é muito mais fácil Ser anjo Porque nós temos poder O ser humano Não tem poder Outro anjo Você que pensa Eles tem o poder Do livre arbítrio Anjo me escolhe A gente nasceu Para adorar a Deus O ser humano Ele pode escolher O anjo Então vamos fazer o seguinte Vamos dar para cada um Dos dois homens Quinze minutos De poder Qual poder O que eles falarem Vai acontecer Então tá bom Um deu quinze minutos Para um Um deu quinze minutos Para o outro Era todo esse compadre Vindo da roça Um virou para o outro E falou assim Ó Pedrão Até amanhã Até amanhã Vai na fé Um foi para um lado Um foi para o outro Do Nico Chegando a sua plantação De milho Aquele milharal bonito Cheio de passarinho Comendo os milhos Ele falou assim Ô meu Deus Meu sonho Esses passarinhos Levantarem em voo E todos embora E a espiga de milho Crescer bonita Para eu ter lucro Para eu fazer fubá Fazer comida para nós Na hora os passarinhos As espigas Aí ele Tá normal isso não Cinco minutos passaram Foi para casa Achando que estava Tendo visão Tropeçou no leitão Caiu Machucou o joelho Mas também Esse chiqueiro Todo quebrado Eu não queria ter Um chiqueiro luxuoso Não Mas eu queria ter Um chiqueiro bom Correndo água limpinha Tudo dividido Para os leitões Na hora Apareceu um chiqueiro enorme Os porquinhos Tudo no lugar Uma água limpa Aquele porquinho Que fugiu Entrou Já foi dormir Ele falou assim Não estou bem Tem alguma coisa estranha Chegou em casa Puxou a maçaneta Da porta A maçaneta Saiu na mão Ele falou Meu Deus Minha casa está caindo A casa está caindo aos pedaços Eu não queria uma mansão Não Ah mas uma casa boa Eu queria Para dar conforto Para mim e para os meninos Na hora Apareceu uma casa boa Cinco minutos No milharal Cinco minutos No porquinho Cinco minutos Na casa Acabou os quinze Ele disse assim Estou tão feliz Que eu podia até morrer De alegria No Aí também Que acabou os quinze Quando ele entra Para casa Quem é que aparece Pedrão Abre a porta O mundo Está acabando Cara Ele vai Abre a porta O Pedrão Todo chamuscado O que é isso Pedrão Falou cara Não sei o que está acontecendo Despedi de você Lá na esquina Cheguei lá No meu milharal Um tanto de passarinho Comendo meus milhos Falou Quer saber do negócio Você não é passarinho não Você é uma capetada Do inferno Entendeu Os passarinhos Virou uns capetinha Colocou o fogo No milharal E ficou para mim assim Quero sua alma Quero sua alma Eu saí correndo Tropecei no meu leitão Meu leitão fugiu Oh leitão Por que que esses leitão Não morrem Chiqueiro não cai Meus leitão morreram todos E o chiqueiro caiu Eu fiquei com tanto medo Que eu fui para casa Na hora que eu puxei a maçaneta A maçaneta saiu na minha porta Falei Esse negócio podia explodir Explodiu cara Você entendeu O que é que desenha A graça de Deus Para o primeiro Foi diferente Da graça de Deus Para o segundo Não A graça de Deus Para nós que cremos É diferente Para se as pessoas Que não creem Começaram a crer Não Deus abençoa a todos Todos igualmente O que é que muda A nossa família O que é que muda A nossa vida O que é que muda A nossa história É o que sai É o que sai da nossa boca É se você diz Coisas de bênção Ou se você diz Coisas de maldição É se você tem palavra Teu anjo da guarda Vai te dar 15 minutos De poder Por isso só fale coisa boa Só profetiza a graça Que hora que o poder descer A vitória será sua Amém? Vamos ficar de pé E vamos aplaudir Jesus Ele que nos dá a promessa Ele que cumpre a promessa Ele que é o nosso Senhor Viva Jesus Viva Viva o santíssimo sacramento Viva Viva o Deus das promessas Viva Viva aquele que derruba a muralha Viva Viva aquele que nos dá 15 minutos de poder Viva Exalte o Senhor Cantarei Louvarei Adorarei Seu nome Para sempre Exaltarei Proclamarei A força do meu Deus Eternamente Cantarei Cantarei Louvarei Louvarei Adorarei Seu nome Para sempre Exaltarei Exaltarei Proclamarei A força do meu Deus Eternamente Você está em casa Você pode continuar fazendo o seu pedido de oração Como bem disse o padre Qual é a criança que você está esperando? Qual é o seu pedido? Qual é a sua intenção? 41-3221-6060 Você vai teclar o 2 Eu quero lembrar que no dia de amanhã O padre Christian Shankar estará celebrando duas missas No santuário Nossa Senhora de Guadalupe A primeira A primeira Às sete e meia Da manhã E a segunda missa Às dezoito horas Seis horas Da tarde Então você que mora em Curitiba Na região metropolitana Venha participar da Santa Missa A bênção especial Para as famílias Mas nesse momento Na presença de Jesus Eu quero pedir Você que está em casa Você que está sendo tocado Por essa graça Se você ainda não é um associado Nós não queríamos depender de associados Mas essa é uma TV católica Nós necessitamos da contribuição de pessoas Como você que está agora em casa nos assistindo Se você ainda não é um associado da obra Evangelizar É preciso Torne-se um associado agora E nos ajude a levar esse Deus Esse Senhor 100% homem 100% Deus Jesus Cristo Nos ajude A levar fé Esperança Amor E restauração A tantas famílias do Brasil E você só precisa fazer uma coisa Pegar o seu telefone agora Ligar E se associar Nos ajude Nos ajude Nós vamos para um breve intervalo Cantando essa canção Cantarei Louvarei Eternamente O teu nome para sempre Só quero lembrar Que o Padre Cristian Shankar Tem um programa aqui na TV Evangelizar Humilia da família Todas as quintas-feiras Como ele já disse Às oito e meia da noite E também aos domingos Dentro do domingo Em família Cantarei Louvarei Teu nome para sempre Senhor Cantarei Cantarei Louvarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei Proclamarei A força do meu Deus Eternamente Cantarei Louvarei Exaltarei Adorarei Seu nome para sempre Exaltarei Proclamarei Proclamarei A força do meu Deus Eternamente Tenho esperança Tenho esperança Confiança E a certeza Ele jamais falhará Meu socorro Pode parecer Pode parecer Que está perdido Pode parecer Não ter mais jeito Mesmo se a dor No peito machucar Sei que do meu lado Vai estar Sinto em mim Crescer A coragem Pra vencer Então oro Com o céu E com o poder Pai em nome De Jesus Pelo sangue De Jesus Tomo posse Da vitória Em minha vida Agora E a vitória Passa pela cruz Pai em nome De Jesus Pelo sangue De Jesus Tomo posse Da vitória Em minha vida Agora E a vitória Passa pela cruz Pai em nome De Jesus Pelo sangue De Jesus Tomo posse Da vitória Minha vida Agora E a vitória Passa pela cruz Deus sempre mostra O caminho A seguir Nesse caminho A vitória Vai surgir Jesus 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 E na presença do Senhor Jesus, nós queremos apresentar as muralhas que precisam cair da nossa vida, os nossos impossíveis. E nós precisamos esta noite, na primeira noite deste cerco de Jericó, ter nos nossos lábios e no nosso coração, aquilo que tinha a mulher sunamita, tudo vai terminar bem, tudo vai ficar bem. E você que nos acompanha pela TV Evangelizar, pode ligar 3 2 2 1 60 60, tecle 2 e deixe o seu pedido de oração. Estaremos orando por você e pela sua família. Recorra a Deus, para que as muralhas sejam definitivamente destruídas. Rezemos juntos. Jesus Cristo, pelo poder das gotas do sangue que derramaste no orto das oliveiras, quebrai e destruí as muralhas do mal. Pelo poder das vossas chagas, da cabeça e do coração, destruí as muralhas da angústia, tristeza, obsessão, ódio, falta de perdão, falsidade, medo, calúnia, ciúme, raiva, apegos, Desonestidade, preguiça, incredulidade, pecados, doenças físicas, espirituais, psíquicas, morais e diabólicas. Quebrai as muralhas das doenças, falsas enfermidades, espíritos de enfermidades, sejam quais forem, e todas as doenças conhecidas e desconhecidas. Jesus chagado, que a vossa das vossas santas chagas, sejam remédio para as minhas dores, que ainda hoje eu possa me unir aos santos, para cantar os seus louvores. Jesus Cristo, pelo poder das chagas de vossos pés, destruí todo o poder satânico, na minha hereditariedade, na dos meus familiares, e de todos os que estão fazendo esta oração. Pelo poder das vossas chagas, e pela intercessão de Nossa Senhora, expulsai de mim, todas as forças do mal, aniquilai-as, destruí-as, para que eu fique bem, e possa praticar o bem. Jesus Cristo, pelo poder do vosso silêncio na cruz, quebrai as muralhas do suicídio, do aborto, da morte, da contenda, da dissolução de casamentos, da divisão das famílias, e de todos os tipos de desunião. Jesus Cristo, pelo poder da vossas chagas, quebrai as muralhas do vício, do álcool, drogas, cigarro, gula, fofocas, e todos os vícios, que vão contra o propósito de uma vida nova. Jesus Cristo, pelo poder de todas as missas celebradas, e pelo poder de todos os rosários, e adorações feitas no mundo inteiro. Quebrai todas as muralhas, quebrai todas as muralhas dos que governam o Brasil, da minha família, da minha vida, do clero, das religiosas, da associação evangelizar, da rede evangelizar de comunicação, E de todos os que estão rezando neste cerco de Jericó, que pelo poder destas orações, sejam destruídas as muralhas, da falta da prosperidade financeira e espiritual, De cada um que, com perseverança, faz este cerco de Jericó. Jesus crucificado, arrancai toda a raiz dos meus pecados. Não me deixeis cair em tentação. Escondei-me nesta hora de provação, dentro do vosso sagrado coração, e afasta-me de todas as investidas do demônio. Jesus ressuscitado, arrancai de meu corpo, o cansaço físico, o desânimo, as tristezas, os medos, as ansiedades, as angústias, as revoltas, os sentimentos de culpa, o vazio existencial. Torna-me fiel, mais fiel do que tenho sido até agora, pelo poder deste cerco de Jericó, pelo poder das suas chagas, eu creio e proclamo, Eu, minha casa, e aqueles pelos quais sou responsável, por rezar, seremos libertos, curados e salvos. Amém! Aleluia! Meus irmãos, vamos abençoar a água de quem trouxe, você que nos acompanha da sua casa, coloque perto do monitor o seu copo de água, você que está no santuário, pegue a sua garrafinha. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Deus eterno e todo poderoso. No início do mundo, a Bíblia Sagrada nos relata, que teu Espírito pairava sobre as águas, para que elas pudessem conceber a força de santificar. Abrindo o mar vermelho, o vosso povo passou a pé em chuto, batizado nas águas do Jordão, sobre o Senhor, veio o Espírito Santo em forma de pomba. Nas bodas de Caná, a água foi transformada em vinho, e do alto da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez jorrar sangue e água. Em nome de Jesus, fez jorrar para nós, uma água abençoada, que recorde o nosso batismo, e a água que jorrou do coração de Jesus, e que nos lavou pela sua morte e ressurreição. Para que ousada, ingerida ou aspergida sobre as nossas casas, nos livre de todo o mal, e nos conceda contemplarmos, cada vez mais, com fé, esperança e amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando o Santíssimo passar perto de você, que você diga para si mesmo, tudo vai ficar bem, tudo vai terminar bem. Cantemos. Com essa certeza, que tudo vai ficar bem, que o teu coração, olhando para Jesus, cresça, a certeza, que tudo vai ficar bem. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar, a esperança viva, a presença, Deus. Tua presença, Deus. Santo Espírito, é bem-vindo aqui, vem me inundar, encher esse lugar. Tu és Senhor, obrigado por Tua presença Senhor. Santo Espírito, é bem-vindo aqui, vem me inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Estenda Tuas mãos, olhando para Ele, o nosso Deus, aquele que pode tudo, na nossa fraqueza, no nosso nada. Ele pode, acredite, meu irmão, você que está aqui, você que está aqui, você que está em casa, olhe para Jesus. Estenda Tuas mãos, estenda Tuas mãos, no clamor, e na certeza de saber, que Ele é o Deus, que pode tudo, tudo vai ficar bem. Ele não há nada igual, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor, a que se comparar, a que se comparar. A esperança viva, a esperança viva, Tua presença, 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 Tua presença Vergonha desfaz, Tua presença Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Vem inundar, encher esse cruz, é o desejo do meu coração, é o desejo do meu coração, Sermos inundados por Tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, Sermos inundados por Tua glória, Senhor, Senhor, Salte Tua voz, Salte Tua voz, Tua amor, E agradecimento, a presença do Senhor, a presença do Senhor em nosso meio, Nós clamamos Senhor, Que a doçura da Sua presença, venha sobre as nossas famílias nesse instante, Fazendo que a Sua doçura, permaneça em nossos lábios, Para que possamos Senhor, Sermos doce, Para que possamos ter palavras doce em nossa família, Para que possamos Senhor, transmitir a docilidade da Sua presença em nosso lar, Transforma Senhor, Os nossos gestos, Em nosso lar, O Senhor pede para nós nesse instante, Que a mudança comece em nós, Que você não pense, Que a mudança, Tem que começar, Em quem ficou em casa, A mudança em você, meu irmão, minha irmã, Você, Tem que começar a amar primeiro, Aproveite a docilidade do amor de Jesus nesse lugar, A doce presença do Rei em nosso meio, Peça a Ele a graça, De sermos doce, De sermos amáveis, Que saia dos nossos lábios, Doce, Docilidade, Essa palavra que o Senhor me põe, Amarmos, Com os gestos, De sermos doce, Que os nossos gestos em casa, Sejam do próprio Cristo, Aproveite, Enquanto o Rei está em nosso meio, E peça essa graça, Da mudança, De sermos diferentes em nosso lar, Quando você tiver vontade, Meu irmão, minha irmã, De ser áspero, Lembre da presença do Rei nesse lugar, E ame, Por mais difícil que seja, Porque eu sei, Como é difícil, Mas é a fortaleza do Rei, Que vai fazer com que nós possamos vencer, E sermos doce, E sermos doce, E sermos amáveis, E vencermos, Erga seus braços agora, E peça a Jesus, E peça a Jesus nesse instante, Se você tiver foto dos teus familiares, Se você tiver roupas, Se você tiver fotos no celular, Ou se você tiver trazido eles no coração, Assim como eu estou fazendo, Clame agora, Com essa música, Aleluia, Clame a Jesus, Cantando Aleluia, De uma maneira tão sincera, Pedindo a Jesus, Que está em nosso meio, Porque Ele está aqui, Que Ele vem até nós, Trazendo a docilidade, A nossa família, É isso que Ele está pedindo, Amor, Docilidade, Aleluia, Cante, Com toda a força do teu coração, Aleluia, Aquele que está, Aleluia, 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 Trazendo, Tudo aquilo que eu não consigo ser, Se não na minha casa, Aleluia, Traz Jesus, Aleluia, Ao meu coração, Aleluia, Pra que eu possa ser amor do meu lar, Aleluia, Aleluia, Sei que você estava aqui, E sempre pude te sentir, Mas nunca soube como procurar, Você chegou sem avisar, Me fez sorrir, Me fez cantar, Me deu o dom da vida, Aleluia, Aleluia, Cante, Aleluia, 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 Traga aqueles que você traz no coração, Apresente ao Senhor Aquele que é mais difícil você amar Peça essa graça ao Senhor Apresente a Jesus o rosto Dessa pessoa A qual é tão difícil pra você Mostre pra Jesus O quanto você deseja Ser diferente nesse momento Pra que Ele transforme o teu coração Pra que Ele transborde De uma maneira diferente Pra que o teu coração seja transformado Num coração de carne Pra que você consiga olhar nos olhos Dessa pessoa Cante meu irmão A minha alma se acendeu O mundo todo renascer Meu coração agora A minha glória vive em paz E nem as mais belas canções Orem mais salvos e orações Descreve o que eu sinto Aleluia Com toda a força da tua alma Cante Aleluia Transforma Senhor Toda a dor dessa Aleluia 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 O grito Senhor de amor Aleluia Na tua presença real Senhor que se faz aqui Aleluia 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 Nesse instante O Senhor me mostra nitidamente Gente, uma jovem, você se ajoelhou no corredor da sua casa, porque você não estava assistindo, é alguém na sua casa que está vendo o programa, está vendo esse cerco de Jericó, e você já estava tudo certo para esse aborto. E você ouvindo o que o padre ia falando, você foi ouvindo, e o Senhor foi te seduzindo, e o Senhor foi clamando ao seu coração, e o seu coração está ardendo, e você colocou a mão no seu útero, e o Senhor está dizendo, filha, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E eu peço àqueles que estão aqui agora, que estendam suas mãos para o alto, estenda sua mão, meu irmão, minha irmã, para que essa jovem sinta-se amada, para que essa jovem sinta-se acolhida por Deus. Para que ela sinta o amor chegando até ela, e cante com toda a força do teu coração, para que Deus toque o coração dessa jovem. A minha alma se acende, o mundo todo renascer, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, santos e orações, escrevem o que eu sinto, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O céu inteiro está cantando, aleluia, 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 aleluia. Todo vai, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale É grande Seu amor Eu vejo O dia amanhecer Amanhecer Eu quero tanto Agradecer E é por isso Que eu canto Aleluia 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 E é isso, Senhor, que o nosso coração quer te dizer Porque nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Aleluia Porque hoje, Senhor, nós abrimos o nosso coração Pra que o Senhor pese a sua mão sobre as nossas famílias Sobre os nossos esposos e esposas Sobre a nossa história Sobre os nossos filhos Pro que o Senhor pese, Senhor, a sua mão Sobre todos aqueles com que convivemos, Senhor Sobre os nossos trabalhos Sobre os nossos chefes Sobre os nossos amigos, Senhor Sobre toda a nossa história, Senhor Nós agradecemos Por tudo aquilo, Jesus Que o Senhor vai realizar E já realizou em nós, Senhor Perdão, Senhor Por todas as vezes que não agradecemos Por todas as vezes, Senhor Que não agradecemos Por isso, meu irmão, minha irmã Mais uma vez, aplauda Jesus Que está aqui O nosso Rei O nosso Salvador Aquele que é E cante Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia, Aleluia O nosso Salvador Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O nosso rei, o nosso rei e salvador, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. 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 Tudo vai ficar bem. Meus irmãos e irmãs, faltam palavras para descrever aquilo que vivemos esta noite. Como sacerdote nós vemos o rosto das pessoas, a fé no olhar, as mãos estendidas. E hoje, de maneira muito especial, o Espírito Santo toca os nossos corações. Porque nós não ouvimos hoje tantas frases como nós ouvimos no nosso cotidiano. Cura o meu filho, me dá um emprego, cura o meu câncer, liberta meu marido das drogas, traz a minha mulher de volta. Nós não ouvimos nada disso esta noite. Por onde o Santíssimo foi passando, a cada bênção dada, a cada mão estendida, a cada olhar, muitas vezes choroso. As pessoas iam proclamando, tudo vai ficar bem. Tudo vai terminar bem. É promessa de Deus esta noite. É promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, para a cruz que você tem carregado. Quantas bênçãos, quantas bênçãos, quantas graças, quantas pessoas tocadas, quantas pessoas que receberam esta bênção e que não estão aqui. Pessoas acamadas. O Senhor tocou poderosamente numa jovem, que a mãe dela está aqui, e ela está grávida, com problemas na gravidez, problemas na gestação. Você vai trazer aqui o seu netinho, ela vai apresentar o seu filho perfeito. Ele vai nascer, ele vai crescer, porque tudo ficará bem. Pessoas rezando por problemas físicos, doenças psíquicas, espirituais, mentais, doenças emocionais. Tudo ficará bem. Pessoas com casamento destruído, pessoas endividadas, pessoas que se sentem sozinhas, mesmo no meio de uma multidão. Pessoas com depressão, síndrome do pânico, pensamento de suicídio. O Senhor esta noite faz ruir muitas muralhas. O Senhor esta noite faz cair da nossa vida tanta coisa ruim. Tanto sentimento ruim. Tantos lugares ruins que nos atraíam, nos hipnotizavam. Estavam estragando com a nossa vida. Senhor Jesus, nós nos louvamos, exaltamos e bendizemos. Porque aquilo que Eliseu realizou na vida daquela mulher sonamita, hoje o Senhor realiza na vida de cada um de nós. Principalmente despertando dentro de nós a esperança verdadeira. Esperança que não vem do verbo esperar, mas vem do verbo esperançar. Que significa movimento. Aquilo que me empurra para frente. Aquilo que me põe em movimento. Aquilo que me faz agir na certeza que a vitória me será dada. Muito obrigado Senhor as pessoas que aqui foram tocadas. As pessoas que estão no santuário da Virgem de Guadalupe. Milhares de pessoas que nos acompanham pela TV Evangelizar. Que esta bênção chegue aí na sua casa. Chegue aí no seu casamento. Nos cômodos da sua casa. Que vocês se amem. Que vocês dialoguem. Que vocês procurem a oração em família. Muito obrigado Senhor Jesus. Porque as pessoas foram libertas do álcool, da droga, do fumo, da pornografia, da traição, adultério, mentira, inveja, egoísmo, maus pensamentos. Tu és o Deus do impossível. E o impossível esta noite aqui nos é dado. Meus irmãos, há 40 anos atrás, minha mãe chorosa colocava a mão no sacrádio. E há 40 anos atrás, ela acreditou mesmo sem verbalizar nisso. Tudo vai ficar bem. Hoje, 40 anos depois, aquele fruto do pecado, aquela criança concebida fora do casamento, se tornou um sacerdote. Um pregador da palavra. Um homem de Deus. Assim como aconteceu na vida daquela mulher sunamita. Assim como aconteceu na vida de minha mãe e na minha. Há de acontecer também na tua. E eu quero que você, num instante, antes da bênção do Santíssimo, que você mentalize esta situação resolvida. Não pense agora no problema, mas canalize toda a sua fé. Coloque todo o seu foco. Como estará esta situação daqui a uma semana, daqui a semanas ou meses. Quero que você se imagine no final bem que você espera. Qual é este final? Um final de vitória, um final de resolução, um final de bênção. Mentaliza isso. Traga para o seu presente, aquilo que você espera que aconteça no seu futuro. E aprendamos uma coisa. Nós estamos onde devemos estar. As pessoas que entram na nossa vida, são exatamente as pessoas que devem entrar. Se são pessoas boas, é para partilhar da nossa vida. Se são pessoas difíceis, é para que nós melhoremos de vida. Tudo começa quanto começa. Nada começa antes da hora. Tudo começa quanto começa. E tudo termina quanto termina. Se não terminou, é porque você ainda tem coisas a aprender. Vamos, com esta bênção do Santíssimo, tomar a posse desta noite, o primeiro do cerco de Jericó. Tudo vai ficar bem. Tudo vai terminar bem. Em nome de Jesus. Cantemos. Tão sublime sacramento Sabem. Adoremos. Adoremos nesse altar. Pois o Antigo Testamento deu ao novo o teu lugar. Tenha fé por suplemento Nos sentidos completar Tenha fé por suplemento Nos sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno Ao Deus uno e trino venos Alegria no louvor Ao Deus uno e trino venos Alegria no louvor Do céu lhe destes o pão E contém todo o sabor Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo E do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém 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 Amém. 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 Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe Bendito seja São José, seu Castíssimo Esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Oração pela Igreja e pela Pátria Deus e Senhor Nosso, protegei a vossa Igreja Dá-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Paroco e todo o Clero Sobre o Chefe da Nação e do Estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade O Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar O que eles recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas e trai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do nosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora e sempre Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Olha para quem está do seu lado e profetiza na vida desta pessoa Dizendo tudo ficará bem Tudo terminará bem Aplaudamos o Santíssimo Sacramento Aleluia 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 Lá em cima bem bonito, aleluia 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 Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso, aplauda o Senhor Obrigado Senhor, bendito seja Tantas bênçãos, tantas graças derramadas nessa noite E assim gente, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui no auditório da obra evangelizar é preciso Nós estamos encerrando a primeira noite do cerco de Jericó Ainda faltam seis semanas Quero agradecer aqui o padre Christian Xancar Quero agradecer o Álvaro, Daniel, todo o ministério de música Vamos aplaudi-los, uma forma carinhosa de acolhê-los, de agradecê-los E agradecer vocês que estão aqui, vocês que estão em casa Lembrando Na próxima segunda-feira Tiago Brado Tiago Brado Cantor Missionário Ele estará aqui pregando a palavra de Deus E adoração ao Santíssimo Sacramento Conduzida pelo padre Osvaldo Ele que vem da diocese de Santo Amaro, São Paulo Lembrando ainda amanhã Padre Christian Xancar estará no santuário Nossa Senhora de Guadalupe Celebrando duas missas Sete e meia da manhã E às dezoito horas Então, você que é de Curitiba, região metropolitana Vem acompanhar conosco E as duas missas também serão transmitidas pela TV Evangelizar Para encerrar, se você ainda não é um associado da obra Evangelizar É preciso nos ajude a continuar espalhando a boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo Tchau povo de Deus Até a próxima segunda Aleluia Eu vejo o céu Eu vejo o mar Eu vejo a noite e o ar Eu vejo Como é grande Seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer Eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto Aleluia 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 Obrigado.